Ronaldo, depois da meia-noite, uma hora eu vou decifrar esse depois da meia-noite dele aí, hein? Será que sai depois da meia-noite? Dona Rosana, olha, tá te perguntando aí. É porque eu chego só depois da meia-noite. Tá aí, vamos começar o primeiro louvorzão pro dia 6 de julho, às 7h da noite, na Catedral Jovem, na Rua Tefé 207, no centro de Goiatuba, vamos chegar lá. Então, grande abraço pra vocês aí da Catedral da Família. Agora, tem um recadinho da Renata Estética pra vocês aí. Olha pra você ver a Renata Estética trazendo pra você grande lançamento aí da aplicação de enzimas. Tem muita coisa lá na Renata Estética, na aplicação de enzimas, no abdômen interno, coxa e braço. Sabe aquela gordurinha localizada, Arnaldo? A Renata Estética traz pra vocês. Vamos ver a Renata Estética. Renata Estética, Renata Martins. Com ambiente agradável, aconchegante e tratamento humanizado. Com uma profissional com mais de 13 anos na área da estética. Traz pra você os melhores tratamentos, corporal e facial. Realce sua beleza que existe por trás de sua pele, com mais leveza e naturalidade. Renata Martins, Estética Corporal, Avenida Presidente Vargas, 429, no centro de Goiatuba. Agende agora, 64-984-17-5446. É, sai tudo. Mandar um grande abraço pra ela, Marlene Viana. Um grande abraço, Marlene Viana. Um grande abraço pra você, minha irmã. Minha cobertura aí, tenho orado muito pela minha vida. O Arlan, o irmão, né, o Arlan, que é lá da Havana. Um grande abraço pro Arlan. O João Paulo Dias, o João Paulo do som. Ô, João Paulo. Do sul? Do som. Ah, do som. Que isso? É, ele também. A Juliana Souza Borges, um grande abraço. Pré-candidata, vereadora da cidade de Buriti Alegre. Daqui a pouco vamos estar falando de Buriti. E a Renata também, mandando um grande abraço pra nós. A Renata Estética, mais uma vez, trazendo pra gente. E um grande abraço aí pro pessoal aí da Havana Outlet. É, a Havana Outlet também, trazendo pra gente aí grandes, grandes promoções. Havana Outlet, Arna. Roupas, calçados. De tudo. De tudo tem um pouco lá na Havana Outlet. Olha pra você ver uma chamadinha com a Havana Outlet. Olá, Leão TV. Mais uma vez, estamos aqui. Olha com quem que eu estou aqui hoje. É uma chamadinha rápida. Havana Outlet com o meu amigo Arlan Braga. Arlan, fala o que a Havana oferece para o Goiatubense e os moradores da região. Galera, a Havana Outlet está chegando com uma imensa novidade agora pra pecuária. Veio pra arrebentar tudo. Estamos cada vez mais fortes. E quem quiser uma novidade, um produto de qualidade, peças exclusivas, pode chegar pra cá. Havana Outlet. Hoje mesmo eu fiz as minhas compras lá no Havana Outlet para passar o final de semana. Olha, né, pra você ver sapato da Lacoste, camiseta. Essa camiseta é da Armani. Vocês vão me ver aí desfilar com ela aí na cidade, hein, gente. Então vem. Olha aí pra você ver. É só as top, é só a qualidade. E essas imagens que estão aí. Então vem pra onde? Havana Outlet, endereço. Avenida Presidente Vargas, 1030 Centro. 1030 Centro, vem pra cá você também. Havana Outlet. Tá aí Havana Outlet. E aí, agora fala do João Paulo JP Som de System. João Paulo JP Som e System. Fazendo um excelente trabalho na área do som. Som automotivo. Fale com ele, né? É o meu amigo, o grande amigo nosso, amigo do povo. João Paulo, Arnaldo. Pois é, você quer ter um som original mesmo bom, vai lá no João Paulo, né? É. Ontem vocês ficaram sabendo aí da tentativa de homicídio em uma oficina de funilaria com o popular Jaimão, né? Que foi pra UTI e foi encaminhado à UTI. É Jaimão, mas ele é pequeno, é o contrário. É Jaimão. A equipe do Cres, através da informação, o senhor Arnaldo, o pessoal foi encontrado com um carro na cidade de Morrinhos. Eles já tinham trocado o carro na cidade de Morrinhos, aonde que empreitariam fuga para Piracanjua. Foram três indivíduos presos, juntamente com dois carros, né? Dois carros, o carro que ele ia fazer a troca. Um fazendo a cobertura, né? Um fazendo a cobertura. E o capitão Miranda sempre presente aí. O CPE Alfa, do 25º CPIM. Rapaz. Ali o capitão Miranda comandante da 25ª CPE de Tumbiara. Olha as imagens aí. O momento, quando eles foram presos. Está aí as imagens trazendo para você do momento da abordagem, Arnaldo. Polícia Goiânia não brinca, não. Arnaldo, é com muito pesado a gente fala aí. Obrigado, Mais Buriti, por ceder as suas imagens aí. Conversei com o pessoal do Mais Buriti. Nosso amigo Juranda. Pois é, companheirão nosso. Juranda Barbosa Vilar. Engraçado, engraçado. Sábado, nós esteve lá no Buriti, nós vimos ele lá na esquina ali, na Rua da Badia ali, ó, a antiga Casa Rio, nós vimos ele lá, falou, vamos lá conversar com ele. Não, depois vai lá conversar com ele. Aí domingo, né? Podia ter ele ter conversado, né? Pois é, agora não tem jeito de conversar mais, né? É, é o momento que faz. Aí o pessoal aí, uns personagens mais carismáticos de Buriti Alegre. Pois é, o momento de dor e os nossos sentimentos a todos os familiares, Arnaldo. O divino, que era o pai dele também, já falecido, né? É, é um momento muito difícil. É a vida, né? Então, senhor Arnaldo, vamos ficando por aqui. Hoje foi muito corrido. Hoje estamos entregando o programa mais tarde. Mas amanhã a gente estaremos mais cedo trazendo para vocês. Um tchau, obrigado. Tchau. Fui.